Hoje eu estou aqui pra dar dicas de beleza, pra você ficar ainda mais bonita. Porque às vezes, às vezes você não gosta de alguma coisa em você e, meu, com um simples truque você consegue, sabe, ficar mais bonita, realçar a sua beleza. Então esse é o intuito do vídeo. Eu sei que tem várias dicas que vão te deixar mais bonita. E eu sou uma pessoa que eu gosto de usar essas dicas. E, claro, que eu vou compartilhar com vocês. Então eu espero muito que vocês gostem e deixe o like no final, tá? E lá no meu Instagram, o Bami Almendra, pra quem não me segue, eu vou adorar ter você como seguidora por lá também. A primeira dica é a dica do contorno. Quando você aplica o contorno, ele faz sombra no seu rosto. Então ele diminui as partes que você quer que seja, que fique menor. Então, por exemplo, assim, ah, você quer afinar a maçã do seu rosto? Você pode aplicar o contorno bem aqui na parte desse ossinho da maçã do rosto e depois esfumar com um pincel. E no nariz é a mesma coisa. Se você quiser afinar o seu nariz, você passa o contorno, né, onde tá a sobrancelha e vai descendo até o final, bem levemente. Assim vai criar uma sombra, dando a impressão que o nariz está mais fino. Então esse é o truque do contorno. O contorno, ele realmente é legal porque dá uma realçada na beleza do nosso rosto e as partes que estão sem contorno, que tá sem a sombra que o contorno faz, vão ficar iluminadas, vão ficar realçadas. Entende? Então por isso que é legal essa dica. Segunda dica é você usar um lápis bege na linha d'água. O lápis bege, ele aumenta o olhar, ele amplia, aumenta o olhar, né, ele amplia os olhos. Então dá esse efeito mais de boneca. Eu gosto muito. Antigamente se usava muito lápis branco na linha d'água, mas hoje mudou isso. Hoje em dia não é mais lápis branco, hoje em dia é lápis mais puxado pro tom bege. Porque ele realmente quase não aparece tanto como o branco. O branco, ele fica bem evidente. Então ele deixa esse efeito mais bonequinha, mas sem ficar tão marcado. E eu gosto muito porque ele dá essa amplitude pro olhar que eu acho incrível. O olhar fica mais marcante. Então se você tá com o olhar cansado e tal, você passa um lápis bege na linha d'água do olho, fica outra coisa. Hoje em dia esse truque do lápis preto, ele diminui muito o olhar e você tem que saber se maquiar pra passar um lápis preto no olho. Porque se você não souber, você pode não ficar legal, é o blush. Sabe aquele efeito tipo assim, ai, acabei de voltar da praia? Então, você consegue fazer isso com blush, mas tem que ter cuidado, tá gente? Pra não pesar muito na mão, senão fica muito palhaça, né? Fica muito marcado. Então o que você vai fazer? Você vai fazer como se fosse uma faixa no seu rosto. Lógico, dando batidinhas pra não ficar tão marcado, né? Pra não ficar aquela coisa muito marcadora e não ficar legal. Então você vai pegar aqui do final da orelha até a ponta do nariz. Então na ponta do nariz você vai dar uma batidinha também com o blush. E isso vai dar a impressão que você acabou de voltar da praia, fica uma coisa mais coradinha, fica... Parece que foi natural mesmo, porque quando você pega sol na praia, realmente pega no nariz também. Então o nariz fica vermelho também. Então esse é o intuito desse truque, dessa dica. E se você não quiser dar esse efeito de praia, você pode só aplicar na maçã do rosto. Por quê? Porque assim, gente, o blush, ele, por mais que você não goste de maquiagem, o blush, ele deixa você corada. Então ele realça a sua beleza. Ele realça, realça a maçã do rosto. Entende? Não importa o formato do seu rosto. Usa blush, porque o blush, ele parece... Às vezes você tá sem nada de... Você tá sem nada no olho. Só de você passar um blush já dá uma diferença, deixa você mais bonita. Entendeu? Então, se a gente pode ficar mais bonita, por que não usar essas dicas? Então passe um blush, dependendo do tom da sua pele, rosinha, um pêssego, qualquer tom, assim, pra realçar. Mas só cuidado pra não pesar muito a mão e ficar muito pesado. Eu gosto muito de realçar os meus lábios. Eu não tenho preenchimento na boca. Você tem que falar, Michellezinho, preenchimento? Eu não tenho preenchimento. Eu não tenho nada disso no rosto, de preenchimento ou de plástico. Eu não tenho. Então, mas eu gosto de realçar os meus lábios. Então, o que que eu faço? Eu passo um lápis de boca, um lápis labial, no contorno do meu lábio. Então, eu coloco a boca pra dentro assim, pra ver exatamente onde está o cupido, o arco do cupido do meu lábio. Que é nesse vãozinho, que é o ponto mais alto do seu lábio. E você contorna. Quando você contorna o seu lábio, você está realçando o seu lábio, deixando ele com a aparência de mais volumoso. Porque você tá colocando uma linha onde é a linha do seu lábio mesmo. E aí, quando você reforça essa linha do seu lábio, dá a aparência que o seu lábio é maior. E além de desenhar o seu lábio, que fica muito mais bonito. Quando você não passa o lápis labial, você não consegue desenhar ele só com batom. Você precisa de uma precisão. E a única coisa que dá precisão é o lápis labial, pra dar precisão no lábio. E dá esse efeito de lábio desenhado e lábio mais volumoso. Por isso que essa dica é incrível pra realçar a sua boca. E falando dos lábios, antes de você... E agora para os lábios, antes de você passar qualquer batom, qualquer coisa, use um lenço umedecido para limpar resíduo de maquiagem de bebê. Porque geralmente, quando a gente passa maquiagem, a boca fica por último. E aí, suja de base, suja de corretivo, a gente nem percebe. Por isso, na hora que você passa o lenço, a boca fica até mais vermelhinha. Porque você tá limpando resíduo de maquiagem. Então, limpe antes de aplicar um batom. Depois de aplicar o lápis, você tem outro truque também que é muito legal, pra dar a impressão de lábios mais volumosos. É você pegar o próprio contorno que você passou no rosto e passar bem nos lábios inferiores, nessa dobrinha dos lábios inferiores, bem delicadamente. E aí, vai dar um sombreado, dando a impressão que o lábio tá maior, tá mais volumoso. Por causa desse truque da sombra. Então, você pode usar esse truque. E depois, pra finalizar, gente, eu falei até no meu Instagram lá, se você não me segue com a Obaminha Almendra, eu falo o quanto que é legal você ter esse lip balm. Lip balm, eles são perfeitos, porque eles têm cores. A cor, por exemplo, desse que eu uso da Nivea é vinho, só que na boca não fica vinho, fica um tom vermelhinho, tipo, que dá um efeito bem naturalzinha, coradinha, sem dar aquele efeito de muita maquiagem, uma coisa forte. Não dá esse efeito. E, além disso, ele hidrata a boca e tem cheirinho de amora. Nesse caso meu, tem cheiro de amora. Então, assim, ele é perfeito, tanto pro dia a dia, qualquer ocasião, gente, porque ele deixa um tom neutro na sua boca, não fica um tom muito forte. Então, não importa, se você tá muito maquiada ou sem maquiagem, você pode passar. E, além disso, você pode usá-lo como blush. Então, ele é um produto muito funcional, porque você consegue passar na boca, passar como blush e também passar como sombra. Então, é bem legal de ter na bolsa, ele é pequenininho, cabe em todo lugar. E aí você vai ficar mais bonita, porque vai estar com o lave hidratado e com esse tomzinho coradinho, que fica perfeito, fica maravilhoso, sabe? Não fica aquela boca pálida. Então, fica bem lindo. Outra coisa pra você ficar mais bonita é você cuidar do cabelo. Então, assim, mesmo que você tá no bad hair day, aí, assim, tá com o cabelo oleoso, você pode fazer um penteado, você pode fazer um coque, você pode fazer um rabo de cavalo. Evita de sair o cabelo oleoso, sabe? Porque isso dá aparência de desleixo. Poxa, Michelle, não tive tempo de lavar o cabelo hoje. Sabe? Shampoo a seco ajuda muito. Shampoo a seco, ele tira essa oleosidade do cabelo, tá? Se você não tem shampoo a seco, você pode passar amido de milho, tá, gente? Amido de milho tira ou talco. Ele enxuga a oleosidade do cabelo. Então, assim, evita, porque é pra você não passar essa aparência de desleixo. E aí, outra coisa, olhinho de cabelo nas pontas, pra não deixar as pontas secas. Olhinho de cabelo é muito bom. Além de deixar um cheiro gostoso no cabelo, você está hidratando, fazendo com que o seu cabelo não fique com pontas duplas. Quando você hidrata a ponta dele com olhinho, você está evitando de criar pontas duplas. Além de deixar o cabelo muito mais macio. E isso vai deixar você, com certeza, mais bonita. Porque o cabelo faz parte da nossa aparência, né? Então, cuidar dele também vai te ajudar a ficar ainda mais bonita. E pra finalizar, porque esse vídeo já está muito grande, são os acessórios. Meninas, os acessórios não precisam ser extravagantes. Um simples, por exemplo, aqui, ó, que eu estou usando. Um pierce fake de orelha. Eu não coloco brinco porque eu tenho alergia. Aí, ó, um colarzinho, um ponto de luz, um anelzinho. Gente, faz a diferença? Faz o teste na casa de vocês. Fica sem nenhum acessório e coloca o acessório. Até mesmo se você está com uma blusinha básica, rosa, branca, ou preta, você coloca um acessório, entendeu? Ele complementa o look. Então, use acessórios, anéis, sabe? Colarzinho básico, um brinquinho de pendurar, de argolinha, um ponto de luz, um pierce fake. Então é isso, o vídeo de hoje. São dicas bem básicas, voltadas para a aparência. E, claro, eu estou trazendo sempre conteúdos novos para vocês. Se inscrevam no canal, ativem a notificação. Quem quiser adquirir, eu tenho o meu planner, eu tenho o meu curso, eu sei da sua melhor versão. O link está aqui embaixo. Eu tenho o meu e-book também. Então é isso, meninas. Super beijo para vocês e até o próximo vídeo.